Hoje eu vim gravar um vídeo de reação Reação da nova música de Sagaz Que acabou de sair, Sagaz e NK E a música se chama Nem Sei E... Foi Ficou logo o som aí Tô precisando conversar E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar Sempre espero um pouco mais da vida Nem sei se isso é hora de ligar Tô precisando conversar E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar Sempre espero um pouco mais da vida Então se joga pra você me acompasse Me traga inspiração pra que esse som faça Um dinheiro bom pra nos comprar uma casa Onde a tristeza não caiba E que o nosso alicerce não caia Rica a empatia seja o bem mais forte Seu fraqueja promete que me abraça E o nosso bem-estar tem que ser o meu norte A gente faz o nosso tempo Então é sem pressa Deixa o vento e fica de conversa Cada um é o universo do verso que versa E na verdade nós dois Só dá certo quando o outro quer por perto A vontade de pensar E sem deixar pra depois Hora de aprender com o afeto Pra nós poder se amar Nem sei se isso é hora de ligar Tô precisando conversar E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar Sempre espero um pouco mais da vida Nem sei se isso é hora de ligar Tô precisando conversar E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar Sempre espero um pouco mais da vida Cê promete que não liga se eu te liga a cobrar Conta sem pagar É que esse mês tá foda de vender uns beat Quero trabalhar Então me assiste fazer hit sem parar Se eu colei em outra city vou voltar Diz que cê me ama Perco minha mente no lençol da cama Tô ligando o seu número chama Chama Mas desliga Eu sempre espero um pouco mais da vida Que porra Pedro Pensa um pouco Para pra pôr no papel Vale a pena mesmo que eu morra cedo Vença em dobro Nunca vou pro céu Eu fiz por nós Vivo sem pensar no pós Tô vivendo mais veloz Hoje é comum Diz que 031 Se quiser ouvir minha voz Nem sei Nem sei se isso é hora de ligar Tô precisando conversar E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar Sempre espero um pouco mais da vida Nem sei se isso é hora de ligar Tô precisando conversar E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar Sempre espero um pouco mais da vida Nossa, mano Que música Que música linda Que letra linda E que beat que é esse Eu adoro as edições assim Dos clipes sagazes Eu acho muito foda Gostei muito da música A letra é linda O sagazes arrebentou Como sempre Vocês sabem que eu gosto muito do trampo dele E eu gosto muito de Love Song Eu acho que ele faz isso muito bem O NK também Que beat que é esse, mano? Nossa Senhora E a música é linda Pensei aqui No Beatle Ah, que romântica eu Ainda mais com esse brinco que o sagazes tá usando Que o Beatle comprou um brinco igual, gente Sem comentários Mas como diz, né, gente Hipogrifo Sagazes é o melhor em falar de hoje Eu concordo com isso Então parabéns a todos os envolvidos Mais um trampo aí Da galera da Infame Que eu acho que merece todo sucesso Merece todo reconhecimento E é nóis Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar em gostei pra mim De se inscrever aqui no canal E de me acompanhar nas redes sociais Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Mais na vida Fame Fame Mobi Então se joga pra você Me acompasse Me traga inspiração Pra que esse som faça Um dinheiro bom Pra nós comprar uma casa Tchau Tchau